Oi doce, tudo bem com vocês? É que tá falando no Apatife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Rogue Company. Sim, estamos hoje jogando de Chak, o duelista, que a ideia dele é vencer os combates, um x1. Ele é um personagem interessante, foi o primeiro personagem que eu joguei. O legal dele é que ele se levanta, né, então ele pode se curar e tal. Ele é bem legal nessa parada, principalmente quando você tá aprendendo a jogar, é bom que você consegue cobrir alguns erros que você pode fazer. Ele tem uma escopeta aí, essa D40C, de arma primária. Ele joga de Katana, o que é bem legal, não muda nada no game, é só o visual mesmo. E ele tem a Syntex, o que é também bem bacana. Lembrando, se você quiser ver mais vídeos de Rogue Company... Ah, ele tá com skin, tá? Veio com a skin do pacote que eu peguei. Se você quiser ver mais de Rogue Company, tem uma playlist no topo da descrição. Se você quiser comprar o game e me dar uma força, compra usando meu link ou o código opatife na Epic Games Store. O jogo é legal, o jogo destino de 300 pessoas, tem bastante coisa pra ver. A gente vai começar montando nossa build aqui. Mano, então, eu posso jogar de SMG ou de escopeta? Eu vou jogar de escopeta pela brincadeira, vai ser legal. Eu vou puxar a Katana também e logo, logo a gente compra a Syntex, que também vai ser interessante. A vibe dele é tentar ganhar as tretas, né? Ganhar as tretas x1, então eu já vou arremessar a granada... Ah, é boa, esse mapa é legal, o mapa da plataforma é bom. Então eu vou, mano, chover, Katana, da escopeta e tentar matar os caras, tá ligado? Mas o ideal também é trocar um pouco de trás do cover, porque, mano, caso eu caia, eu tenho como me levantar. Além disso, eu tenho essa minha skillzinha aí de... Objectivo acquired, defenda. Nossa! Tá. Fui rasgado, velho. Fui rasgadaço. Espera aí, vamos concentrar Estou sem minha skill agora Está osso Mas deu bom, vocês viram? E vocês viram que outro maluco ali que também está jogando com o mesmo boneco que eu Está se levantando, né? Voltar para o bomb Ah, me pegou Tudo bem Estava indo bem, estava indo bem, mano A escopeta dele é brabíssima, velho Se eu dou headshot, mano, caraca, o maluco derrete Vou upar ela urgente Vamos já começar a fatiar por aqui Eu tenho uma curinha agora de volta, meu Q voltou Isso é bem interessante 30 segundos left Uim, meu parceiro, vambora Vamos lá, concentrar Eu vou upar a escopeta, porque ela é braba Dá para upar mais uma vez, não dá para upar mais Eu posso comprar já direto a sem techs, que também é interessante Vou upar, aumenta o dano de arremesso Eu vou mandar isso aqui Aumenta o carregador, beleza, interessante Moleque, build zona braba Eu devia ter feito vantagem Nossa, eu devia ter pego essa vantagem de curar, né? Putz, se eu tivesse pegado a vantagem de curar Ah, não, mas 10k, né, mano? Eu compro na próxima Porque, velho, ele mata bem, tá ligado? Ele mata bem, ele tem uma cura garantida Eita, esse bomba aqui é bizarrão, hein? Já peguei por motivos de foda-se, né? Nós temos controle dos objetivos Descender Oh, isso foi rápido Deployando a utilidade Lethal Que timing, hein, mano? Que timing, mano? Que timing, mano? Nossa, eu fui cercado Tá, muito avançado Tudo bem Esse round aqui tá difícil Acho que o meu time tá apanhando Mas tudo bem Caprichar que dá Aquele bomba ali é meio ruim, né, mano? Ainda bem que eu acelerei pra pegar ele, na real E eu não acerto uma machadada barra espadada, né, mano? Só porque é a jogada que eu mais gosto Mas também eu tenho que parar de jogar com ela Que isso, que isso, que isso Tentei ir no soco Eu não sei, velho Tem hora que os hitboxes bugam muito Tá em fase de beta, tá indo game Então a gente tem que meio que entender, mas Tem vezes que bugam muito, mano É meio frustrante Mas tudo bem Segue o Baden Se caso eu tivesse escopeta, eu tinha matado ele Keep up the pressure Objective locked Let's get it back Objective secured Defend it Beleza A circulada foi boa Eles estão sem vidas Eles ainda podem... Nossa, deixaram ele levantar, mano Foi difícil, mano Meu time jogou bem Mas não foi uma missão muito fácil isso aqui, não Match point, mano Mano, eu vou mandar a cura master aqui Certo? Eu podia ter upado mais a arma Eu devia ter economizado na última rodada Não sabe o pau A pistolinha, não Ela segura as pontas já no básico dela Mas deu bom Deu pra vocês verem bem o personagem Vocês podem ver que o estilo dos personagens É bem diferente A skill desse aqui é bem básica Não é um bom personagem pra jogar primeiro É um personagem muito complicado, não Mas tem alguns que te limitam mais em escolha, sabe? Esse é o tipo de personagem bem versátil Você tem escopeta Você tem um assalte Você tem um negocinho de cura mais rápido Pra situação mais, né Mais complicada Então assim Dá pra ter um balanço Um equilíbrio bem legal Entre os personagens, sabe? Eu preciso isso Eu preciso então Demai proteção This is what I'm talking about, bro! Vambora! Rasgamos, é isso aí, velho. Cadê minha espada? Ai! Tô revivível ainda, calma, calma. Não, não tô, não. Não é ele que tem o auto-hast? Ai, tô sendo levantado, nossa. Eu lembro que ele tinha o auto-hast, eu acho que eu tô meio confuso. Mas não, mas é ele mesmo. Não vou te decepcionar, amigão. Ai! Cê é louco! O boneco é bravo, né, mano? Cê tá maluco. 45 segundos remaining. 3x0, jogão, partidaço. Esse boneco é divertido, né, mano? Quer dizer, é legal, ele tem umas curas, umas remessas. Aquela jogada da casa. Cê tá maluco? Cê tá maluco? Ó, gostou? Deixa o seu like, se inscreve no canal pra muito mais conteúdo de Rogue Company. A gente vai fazer todos os personagens. Já fizemos essa metade, né? Acho que esse é o sexto boneco. Quinto é o sexto. Já fizemos bastante, ainda tem outra metade. Espero que tenham gostado. Tamo junto, é nóis. Até a próxima. E tchau.